Em visita a Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com diversas autoridades estrangeiras. Além de fazer a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff teve encontros com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, e os presidentes do Chile, Sebastián Pineira, da Colômbia, Juan Manuel Santos, do Peru, Olanto Mala e da França, Nicolas Sarkozy. À noite, a presidenta Dilma Rousseff participa de um jantar oferecido pela embaixadora permanente do Brasil na ONU, Maria Luisa Viotti. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia para o NBR Notícias.